Abri aí a central do CL98, né, então o bom da LG que é bem fechado, você vê que já vai fazer um ano que eu tô com esse aparelho, nunca fiquei tanto tempo com algum aparelho além do NX8 e do CK99, até porque não foi lançado nada novo, né, pra poder trocar e fazer essas trocas, é o som mais top que tem no mercado atualmente, e cara, tu vê que é bem construído os aparelhos da LG, pra esse tipo de minicis que a gente encontra hoje no mercado, só virou torre, essas torres xing-ling, então a LG ainda que entrega um produto com qualidade, o CD fica lá embaixo, então claro, se der algum problema no leitor do CD, tem que desmontar toda a parte de cima, né, mas ninguém quase, muitos poucos usam CDs hoje, até eu que tenho CD original, acabo nem usando pelo trabalho de ter que estar tirando e colocando, e número de música, e até no equipamento desse, exigir qualidade, você teria que montar um sistema muito superior, ou ir pra um profissional, pra antes de usar um CD, né, pra poder dizer que vai dar a melhor qualidade, tampinha aqui, a latinha, né, então esse aqui é o aparelho, vamos ver, vamos colocar ele aqui, ó, no dissipador, aqui tem também aqui nessa placa, mas não tem cooler, só tem um cooler, aqui tem o dissipador, transistor, aqui tem aqui, outros capacitor bem parrudo, outros transistor, deixa eu virar aqui, ele aqui, olha aí a frente dele, essa aí é a central do CL98, tem um cooler só, tá bom demais, e vê que eu usei ele pouco, não usei ele muito, tem um pouquinho de poeira, mas mesmo assim não tem poeira interna, né, o aparelho ele é bem vedado, né, ele faz a refrigeração, mas não enche de poeira dentro do aparelho, né, isso é bom que preserva a vida útil do aparelho, né, a poeira, a umidade, você detona, né, maresia também, valeu pessoal! Tchau, 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 tchau!